Fala aí rapazadinha, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Miguelito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre jogos que foram anunciados na E3, mas eles nunca foram lançados. Então antes da gente começar o vídeo, vamos fazer aquele nosso ritual de você deixar seu like, que ajuda muito a gente mesmo, de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que lançar, e comenta aí também qual jogo que você já viu nessa lista e tava muito esperançoso pra lançar. Não esquece de seguir também a gente em todas as redes sociais, que os links estão na descrição. E o primeiro jogo que a gente vai falar nesse vídeo é o Agent. Durante a E3 de 2007, a Rockstar, que fez o GTA e fez o Red Dead Redemption, também que são jogos muito foda, anunciou o Agent, que era um jogo de agente secreto e seria exclusivo de Playstation 3. Segundo a ideia apresentada pela empresa, a orientação do título seria nos meados de 1970, no auge da Guerra Fria, e o jogador ia transitar entre o mundo na espionagem e do assassinato. Eles chegaram a afirmar que a intenção deles era com que esse jogo fosse um modelo possível pra ser seguido em vários anos, ou seja, acho que seria uma franquia. E hoje, muitos anos depois desse anúncio, algumas imagens já caíram na internet, mas nada de mais concreto foi publicado pela empresa. A única coisa que a gente sabe é que a Rockstar abandonou a marca Agent em 2018. Se isso indica que o game foi enterrado de vez, ou se um dia esse jogo ainda vai sair, ninguém sabe, só resta esperar. O Star Wars 1313 também foi anunciado na E3, mas nunca foi lançado. Com uma aventura focada no caçador de recompensas Boba Fett, nos confins do planeta de Coruscant, o Star Wars 1313 foi anunciado durante a E3 de 2012. Com um sistema de combate em terceira pessoa, diversos elementos do universo de Star Wars e efeitos visuais incríveis pra aquela época, o game caiu nas graças do público. Porém, naquele mesmo ano, a Disney comprou a Lucasfilm, o que fez com que um mar de incertezas caísse sobre a expectativa de lançamento do Star Wars 1313. A produção do game estava sendo feita pelos próprios estúdios da empresa, e a casa do Mickey decidiu que encerraria essas atividades. Isso fez com que o Star Wars 1313 fosse cancelado e arremessado no limbo das estrelas. E a gente sabe que o mundo do Star Wars é muito explorável, porque ele é muito infinito. A gente teve agora o lançamento dos jogos do Star Wars Jedi, que são muito bons. Também tivemos a série do Mandaloriano, que é fora do universo do Jedi e também fez muito sucesso. Então o jogo do Boba Fett acho que seria muito, mas muito da hora mesmo. E o que eu vou falar agora não é um jogo, mas sim uma coisa que foi anunciada também na E3. Isso porque antes da gente ter a Alexa, que é a assistente virtual da Amazon, a Microsoft também queria ter sua própria assistente. Foi quando o Project Milo foi apresentado ao público na E3 de 2009, e foi desenvolvido para aproveitar ao máximo o Kinect, que era do Xbox, tendo sido encabeçado por Peter Molinelks, o pai da franquia Fable. Segundo a ideia original, os jogadores poderiam interagir com o Milo, além de poder conversar e ensinar novas coisas para ele. Contudo, o Molinou deixou a Microsoft em 2012, e aos poucos esse projeto também foi sendo deixado de lado, além de ser cancelado. Muitos acusam a Microsoft de mostrar capacidades surreais para o Milo, principalmente se considerarmos a qualidade dos títulos disponíveis para o Kinect no Xbox 360. Até porque o Milo, do Project Milo, tinha um nível de interação surpreendente até para os padrões de hoje. Isso gerou vários burburinhos sobre o quanto aquelas cenas mostradas não condiziam com a realidade, e isso foi meio que caindo nas costas do cara, do criador desse projeto, até que ele saísse da empresa. E o próximo jogo que foi anunciado e não foi lançado na E3 foi o Scalebound. Em 2014, a dona Xbox apresentou um jogo que se tornou um clássico instantâneo antes mesmo dele ser lançado, que é o Scalebound. O game seria produzido pela Platinum Games e publicado pela Microsoft, ou seja, um exclusivo da plataforma. Uma das suas maiores características seria um mundo aberto gigantesco e diversos elementos de RPG, fazendo com que ele fosse extremamente aguardado. Em um dos vídeos mostrados, era possível ver o herói do game montado em um dragão, e depois lutando com uma série de soldados. A ansiedade pelo lançamento era gigantesca, porém, em janeiro de 2017, a Microsoft decidiu cancelar o projeto. A Platinum Games já disse que houve o erro de duas partes, mas ainda assim, muitas especulações já foram feitas. De concreto, ninguém sabe os motivos que levaram ao cancelamento. A marca Scalebound foi renovada pela Microsoft, mas isso não indica que o desenvolvimento será retomado. A Platinum diz, de tempos em tempos, que tem vontade de voltar a trabalhar com a marca. Contudo, como agora a Microsoft possui diversos de estúdios focados em RPG, só nos resta acreditar que se um dia o Scalebound voltar, será por intermédio de uma das produtoras que ela já possui. O jogo 8 Days também foi anunciado na E3 de 2005, mas não foi lançado. A Sony queria mostrar seu poder no Playstation 3, e assim apresentou um trailer com uma perseguição de carros e muitos tiros. No ano seguinte, aquele trailer havia se transformado em um game, que foi batizado de 8 Days. Com cenas de ação muito parecidas com Velozes e Furiosos, inclusive carregando um cofre por aí, 8 Days caiu nas graças do público, que já guardava maiores informações. Mas em 2008, a Sony veio a público e disse que estava trabalhando em uma série de jogos exclusivos. E assim, o 8 Days entrou na lista dos jogos cancelados. E o jogo que a gente vai falar agora se chama The Last Night. Aparecendo pela primeira vez em 2017, o The Last Night foi um game que apareceu já sem nenhuma chance de ser desenvolvido. Apesar de trazer fortes elementos de ficção científica e ser fortemente baseado em Blade Runner, o título iria tratar de uma série de assuntos considerados controversos. Pra deixar tudo ainda pior, um dos seus criadores, o Tim Soret, fez uma série de comentários impróprios nas suas redes sociais, o que contribuiu pra que o game fosse cancelado. Em 2020, a Odd Tales adquiriu os direitos de The Last Night, mas ainda não sabe se um dia a gente vai ver esse jogo sendo desenvolvido ou não. Em 2005, o Killing Day também foi anunciado na E3, mas ele também caiu na maldição de ser cancelado. A Ubisoft apresentou um curto trailer onde mostrava um jogo de ação frenético em primeira pessoa, porém depois disso nada mais foi mostrado pela empresa. O logotipo parece ter letras que usariam o alfabeto utilizado pelos russos, então há de se pressupor que a ação rolaria por lá. O jogo não possuiu nenhuma característica marcante se ele fosse comparado com outros títulos da própria Ubisoft, como o Far Cry e o Rainbow Six. E como não havia nada realmente marcante no trailer de Killing Day, e dado o gigantesco sucesso visto no Far Cry, dificilmente a gente vai ver esse game ser lançado um dia. Ainda assim, a Ubisoft renovou a marca, então tudo tá aberto. E o Deep Down, que é um jogo que seria meio Souls-like, também foi cancelado, e ele foi anunciado na E3 também. A franquia Dark Souls é enormemente aclamada, e todas as produtoras querem ter um jogo Souls-like pra chamar de seu. Na E3 de 2014, a Capcom apresentou o Deep Down, que viria pra tentar destronar o game da FromSoft. Ele teria um ambiente sombrio e gráficos de alta qualidade, então todas as atenções se voltaram pra ele. Porém, depois disso, nada mais foi anunciado. Por mais que todo mundo perguntasse ou cobrasse a Capcom, o Deep Down sumiu. Em 2019, Yoshino Ori, gerente da empresa, disse que ainda havia esperança de ver o game ser lançado. Então, será que dá pra gente esperar? E agora a gente vai falar do Star Fox. A Nintendo já errou algumas vezes na sua história, mas com toda certeza, um dos seus maiores fracassos foi o terrível Virtual Boy. O aparelho era uma espécie de óculos 3D na empresa, que mostrava tudo em vermelho e preto. Ainda assim, a Nintendo queria mostrar suporte pro aparelho, e na E3 de 95 foi apresentada uma demo do Star Fox. Porém, ainda durante seu desenvolvimento, foi lançado o game Red Alarm, que tinha uma ideia bastante parecida do que seria o visual do Star Fox. E como a Nintendo viu o tamanho do desastre e do fracasso do Virtual Boy, ela resolveu cancelar o projeto e seguir com sua vida. O Virtual Boy era pesado e pouco confortável de se utilizar, precisando ficar apoiado numa mesa durante seu uso. Além disso, ele causava dor de cabeça depois de 15 minutos sendo usado, se tornando um dos maiores fracassos da nossa grande Nintendo. E o último jogo que dá nessa lista se chama 100 Bullet. Jogos baseados em quadrinhos são sempre bem-vindos, e assim seria o 100 Bullet, caso ele tivesse se lançado. Inspirado na premiada obra escrita por Brian Azzarello e desenhada por Eduardo Risso, o game apareceu na E3 de 2004, mostrou uma gameplay claramente inspirada em Max Payne. O 100 Bullet seria lançado ainda em 2004, mas acabou sendo sugado pelo turbilhão que assolou a Klein, culminando pelo pedido de falência, e por conta disso, muitas das suas propriedades foram a leilão, encerrando assim a existência da empresa e impedindo o lançamento do game. O 100 Bullet estava pronto para ser lançado quando a Klein faliu. Posteriormente, a D3 Publishing adquiriu os direitos para fazer o game baseado no quadrinho, mas devido a uma série de problemas, ele acabou sendo cancelado. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais uma lista aí, que é bem curiosa a gente saber de alguns jogos que poderiam estar no meio da gente já, a gente poderia ter jogado, ou estaria jogando, mas eles não existiram. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí qual foi o jogo que você mais com ansioso, quando você viu esses trailers, ou se você nem conhecia eles. Então é isso, siga a gente em todas as redes sociais, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou, fui!